E aí galera do youtube do Gustavo Andrade com mais um vídeo no canal mais uma play estamos aqui mais uma vez após a atualização 40.0 vamos aqui fazendo aqui as quests diárias pra vocês verem aí o que eu faço opa boa vamos ver o que vai aparecer pra gente aqui mas tá bom aceito vou pegar aqui o cubo gratuito beleza parabéns aí valeu obrigado então aqui pra gente ver aqui tudo bonitinho pegando aqui ó de forma rápida show de bola tem aqui a paradinha levar lá para o outro lado tá beleza tá tudo agora no mercado ali isso é bom aqui pra pra guilda beleza então aqui pra gente doar aqui vamos doar aqui esse meu essa minha guilda aqui da primeira conta tá bem fraquinha galera a gente perdeu a guerra aqui porque só acho cinco pessoas ou quatro pessoas atacaram quatro é quatro pessoas acho que atacaram aí fica difícil né é bastante difícil eu vou acho que vou mudar de guilda aqui tem que analisar imagina das maneiras na segunda conta tô tô com uma guilda muito boa então não tendo que reclamar aquela guilda tá me ajudando bastante pra tu ver que a guilda é muito importante galera pra você subir agora veio essa paradinha aí né eu sempre boto 0 aqui porque 0 pega em todos os números às vezes vem 0 às vezes vem 3 6 6 ou 5 desses 2 cartas 0 aí tu fica tranquilo aí que vier é lucro do que você doa aí pro pessoal beleza chamamos aqui pro chefão vou começar a guerra ali daqui a pouco daqui a pouco não 19 tem 19 horas pra te preparar vamos aqui colocar para batalhar vamos ver aqui deu aquela travadinha normal vou tirar um pouquinho do ventilador aqui da reta porque eu acho que tá pegando o microfone deve tá fazendo barulho tá rolando uma pancada ali é o rio janeiro tá muito quente galera hoje foi terrível calor eu prefiro tempo nublado com um pouquinho de frio chuva não não curto chuva não aquele tempo nublado porque frio muito bom é bem agradável usar o velho brilhando é 28 segundos pra terminar a luta aqui e parte pro outro a luta do raios tranquilo tá aqui estão sobrevivendo bastante morreram só 2 meus ali o ponto de contribuição tá fraco ainda eu tenho que depois ver isso melhor tá tranquilo aqui vamos sair daqui desse e ir pra esse primeiro aqui minha segunda guilda tá mais avançada tá mais lá pra frente é a primeira aqui quase ninguém joga tô prestes a sair galera essa guilda aqui infelizmente tá bem ausente vou mandar mensagem lá pro líder da guilda agradecer a ele por me aceitar por me ajudar a subir aqui e partir pra outra infelizmente né os membros não tão jogando bem é só eu mais mais uns 2 e o líder que tem jogado assiduamente aí é complicado tem dado um dano melhorzinho ó 400 já 400 já é mais ou menos né bato, bato, bato e não sobe o negócio agora que subiu 462 ali contribuição é eu tenho que organizar melhor esse negócio aqui e é bom também né ler o a gente começar a luta ler o prefácio aí dos dos monstros e chefões aqui chefões aqui do mapa todos vou ver vou detalhar melhor isso aí galera vou detalhar melhor vou detalhar melhor pra ficar mais fácil pra todo mundo eu aprendo vocês aprendem todo mundo aprende beleza terminado aqui a batalha 40 baúzinhos aqui 40 itens do baú na verdade beleza vamos ver aqui como é que tá a guerra aqui aqui funciona pra caramba quer ver? vamos ver aqui olha lá desproporcional pra caramba é só isso aqui que que joga contra isso tudo aí ó é complicado tá eu ali junto e um monte de gente do time desproporcional pra caramba vamos fazer o que né daqui a pouco eu saio quando terminar essa guerra eu saio então é isso aí galera fica com esse vídeo aí tamo junto tchau 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 tchau